Um intervalo que a coisa melhorou e melhorou muito para o segundo tempo. Boa noite, eu acho que a aproximação, principalmente dois blocos, a gente estava jogando no primeiro tempo, na hora de construir, com linha de quatro, mais resenha de água, com especial Cauli, Tassiano e Biel, muito distante deles na construção. Quando nós nos aproximamos, nós conseguimos ter um pouco mais a posse de bola, trocar mais passes, jogar um pouco mais por dentro, e criamos bem mais oportunidades de gol no segundo tempo que no primeiro, acho que fizemos um segundo tempo bem melhor que o primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem mais equilibrado, o Inter teve mais controle de jogo, já no segundo tempo, acho que a gente conseguiu, mesmo antes da expulsão, estar melhor no jogo, poderíamos ter feito o segundo, o terceiro gol, detalhe pequeno de impedimento, de falta, enfim, nós poderíamos ter tido um placar mais elástico no final do jogo, mas time bem competitivo, bem postado em campo, de se destacar, acho que não sofrer gols, que é uma coisa que a gente já estava desacostumado, né, esse talvez seja o destaque mais positivo, coletivo, o fato de manter o zero no placar. Sérgio, parabéns aí pelo triunfo, né, jogo difícil ali, mas nós não vimos hoje o Vitor Jacaré sendo relacionado para o jogo, né, a gente queria saber de você o que é que aconteceu com o atleta. Bom, eu falei já antes do jogo, me foi feita a pergunta pela emissora que tem o direito de transmissão, se fala sobre ele sair, alguma coisa assim, isso é uma questão da administração, não tem a ver com a não relação dele para o jogo. Nós somos em 32 jogadores, nove ficam fora a cada vez, e eu... pode fechar a porta, por favor? E a gente corta o coração deixar muitos fora, não só o Jacaré. Então, hoje foi uma opção, não tem nada de afastamento, não tem absolutamente nada disso que se cogita, se fala. Vai treinar normal e nós vamos fazer uma nova relação para a próxima semana. Eu observo muito a semana de treinos, como cada um se comporta dentro da posição que tem que jogar, mas uma coisa não tem correlação com a outra. Foi uma opção, assim como o Marcos Vitor ficou fora, assim como o David Duarte ficou fora, assim como o Rian e o André estavam fora e estavam aqui hoje, assim como o Diego Rosa, que a gente gostaria de trazer, não consegue, tem muito jogador. Então, a gente não consegue, vai ter que... Infelizmente, você deixa alguns pais tristes, né, mas todos os profissionais trabalhando, ele foi lá no CT, trabalhou hoje pela manhã, no treinamento, tudo. Não há nenhuma conotação com o fato acontecido, isso é uma coisa administrativa. A opção, eu tinha o Tassiano jogando pela direita hoje e tinha o Ademir em tese para fazer essa função, tinha o Ratão, então eu preferi ter uma opção em outro lugar do campo e eu daí não consegui incluí-lo na lista. Mas nada, pelo amor de Deus, nada além de uma não convocação de um jogo como tantos outros ficam fora. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Se espera do Camisa 9 e gol, né, bola na rede, não tem como. Mas hoje o Everaldo não marcou e mesmo assim saiu muito aplaudido pela torcida. Reflexo de um jogador que participou bem ali das ações, da construção ofensiva. E essa era uma das reclamações da torcida do Bahia em relação ao Everaldo. Às vezes a bola chegava no Everaldo e ele não conseguia construir, ele perdia a bola, ele matava o contra-ataque, mas hoje ele conseguiu fazer diferente depois de ter marcado três gols contra o Goiás. O que mudou nesse posicionamento do Everaldo? Qual foi a estratégia? Queria que você explicasse um pouco o que aconteceu para o Everaldo conseguir, enfim, fazer bons jogos. Primeiro, eu acho que ele fez um jogo melhor hoje do que no último. A diferença é que, logicamente, o gol é muito importante. A gente nunca vai... Três gols ainda num jogo e uma assistência, né? Mas a parte, como um todo, do jogo que ele produziu para o time, para os outros jogadores, hoje foi o melhor jogo que eu vi dele nos últimos tempos aqui. Eu acho que ele participou durante os 90 minutos, criou, abriu espaço, deu uma assistência fantástica para o Biel fazer o gol, que ele escapou um pouquinho do domínio. Então a gente fica muito feliz com a participação dele. Eu acho que a responsabilidade da recuperação dele está nele mesmo. Não acreditar, a gente passa confiança, mas ele é um jogador que tem gol, como foi no último jogo. E eu acho que também a aproximação hoje de Biel um pouco mais por dentro, de Cauli um pouco mais por dentro, fazem com que ele tenha mais parceria de jogo combinado. E eu acho que se destaca um pouco mais a qualidade dele. Então fez um... Apesar de não fazer gols, para mim, no todo, ele foi mais importante hoje como participação do que no último jogo. O último jogo ele fez os gols e uma assistência. O que ele tocou, ele fez gol. Hoje não. Hoje o que ele tocou produziu, fez com que todos produzissem mais. Então, para mim, foi hoje até o melhor jogador em campo nosso hoje. Assim como o Cauli foi no último jogo, muito... O Veraldo fez os gols, mas o Cauli, para mim, foi o mais importante jogador do jogo. Hoje, talvez, o Veraldo tenha sido. Todos foram muito bem, mas... E outra coisa de se destacar, né? Que a gente sempre cobra da defesa, né? Que toma gols hoje. Então a gente tem que dar um destaque positivo para todos que defenderam até o fim. Não cederam tantas oportunidades. Eu acho que foi bem. E não sofremos gols. Desde o Marcos até os homens de meio campo ali, que ajudam muito na defesa. Dá um destaque para eles também. Você citou aí o primeiro e o segundo tempo. Distintos no que diz respeito ao Bahia ter mais equilíbrio. Mas, no segundo tempo, eu vi que, pelo menos no meu entender, o Bahia foi mais, digamos assim, incisivo pelo lado direito do ataque. E, às vezes, até o Biel caindo por aí. Foi mais ou menos por aí. Ou seja, você viu que tinha alguma deficiência pelo lado da equipe do Internacional. E, por isso, também, a equipe fez um belo segundo tempo? Eu acho que hoje ficou um time construído de maneira diferente. Ele deixou de ter um pouco de velocidade para ter um pouco mais de qualidade por dentro. Eu gosto mais desse tipo de jogo. Confesso a você. Nós triangulamos melhor, talvez, um pouco pelo lado direito. Chegamos um pouco melhor pelo lado direito. Mas foi mais coincidência. Eu acho que eu não vejo como... Claro que teve a troca. Quando sai um lateral de esquerda, entra um lateral direito, pé na trocada. Sofre um pouco mais. Mas o que nós melhoramos foi a pressão na bola no segundo tempo. Nós conseguimos recuperar mais rápido que no primeiro tempo a bola. E o que a gente tem que aprender é gostar da bola. Porque você só tem duas opções no futebol. Ou você está com ela, ou o adversário está com ela. Então, é melhor que você esteja. Porque você está protegido com a bola. Então, no segundo tempo, a gente gastou mais o tempo. Se fez mais triangulações. Apareceu o quarto homem. Conseguiu virar jogo. Mesmo antes da expulsão. E ficar com uma superioridade, o que é normal. Mas eu acho que a gente tem que aprender a dar mais valor à bola. Porque a gente perde muito rápido a bola. A gente quer contra-atacar muito rápido, às vezes. Claro, há contra-ataques e contra-ataques. Mas eu acho que a gente tem que aprender a tentar jogar com mais posse, com mais construção. Mais aproximação. Porque você não dá tantas oportunidades ao adversário para te incomodar, para fazer gol. Eu acho que isso foi o melhor que aconteceu hoje. Principalmente no segundo tempo. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse dessa importância, a certo ponto, das datas FIFA que aconteceram. Você falou antes que era ruim trabalhar dez dias depois de uma derrota, como foi aquela para o Santos. E aí você vem de um triunfo de seis gols. Como é que foi essa semana para enfrentar o Inter e quebrar um tabu? Eu não sei se você tinha conhecimento de dez anos que o Bahia não ganhava aqui. Quando você vence, logicamente que o humor de todos melhora. É mais fácil você trabalhar. Você imagina se nós tivéssemos perdido para o Goiás. Enfrentar esses dez dias com cinco pontos de distância do primeiro time da zona de rebaixamento seria terrível. Facilita muito para um treinador poder ter o triunfo para poder trabalhar. Então, acho que foi uma chave que virou, até pela forma como foi o jogo. Você está ganhando, tomar virada, virar no final, se manter forte no jogo. Eu acho que isso ajudou muito a motivação de todos. Foi a melhor semana, ou os melhores sete dias, porque foram sete dias de treino. Desde que eu cheguei aqui, foram os melhores dias de treino. Então, a gente conseguiu fazer coisas novas, conseguiu dar mais ritmo para o time. Nos encontramos um pouco em boa parte do primeiro tempo, mas encaixou bem no segundo. Só tivemos, acho que quanto? Três gols anulados, né? Tivemos por pouca coisa. Ou seja, criamos, tivemos bastante volume de jogo. Uma posse muito equilibrada, mas bastante volume de jogo. E a gente gostaria de ter agora, a data FIFA foi importante para treinamento, porque chega um treinador novo, é mais difícil, né? Se você fez a pré-temporada, já tem um sistema definido, pré-definido de jogo, eu acho que não é tão importante. O que fica ruim é que aperta muito os jogos. Nós temos menos de 72 horas para o próximo jogo. E fisicamente você tem que fazer uma avaliação, olhar cada um como está. Vitor Hugo teve um corte grande na testa, deu alguns pontos na testa. Resende novamente suspenso pelo terceiro cartão. Então nós vamos amanhã tentar preparar uma equipe, enquanto esses recuperam, preparar uma equipe dentro da disposição de jogo do Fortaleza, né? E aí nós vamos escolher peças, devemos ter algumas trocas, umas obrigatórias e outras por observação de cada atleta, para a gente ver o que a gente tem de melhor, porque é um jogo, é mais uma final, né? Agora são todos, infelizmente, os concorrentes também ganharam e embola cada vez mais o campeonato, né? O triunfo foi importante, mas eu acho que é mais importante ainda não tomar gol, a maneira como nós jogamos, o número de chances que nós criamos e trazer o torcedor para o próximo jogo. Se hoje teve quanto? 30 aí? 31. 31? Tenho certeza que nós vamos passar de 40 a 45 no próximo. E o torcedor é o combustível desse time. Se o torcedor vem, esses caras, difícil se entregar. Perante uma torcida como essa, é difícil o atleta se entregar em campo. Todos lutaram até o final. Quanto mais gente aqui tiver, eu acho que mais luta, eles vão ver de um time que, acho que deixa tudo dentro de campo. Pode, às vezes, não acertar, pode ter erro de passe, pode ter coisas a corrigir, mas entrega tudo dentro de campo. E o torcedor é o combustível para isso. Percebeu que o Bahia realmente teve três gols que foram um impedimento, mas diversas chances criadas durante o jogo. Como lidar com essa ansiedade também nas próximas partidas? Eu prefiro lidar com a ansiedade dos gols perdidos do que a falta de chances criadas. Então, a ansiedade por gol perdido, por um detalhe, aquele detalhe do impedimento, o gol do Tassiano, foi um calcanhar ali que tinha uma bola para mim, ainda bem duvidosa, porque não toca na jogada, participa ou não, é muito interpretativo. Mas é melhor você ter coisas a corrigir por 20 centímetros de impedimento do que você não criar, você não ter as oportunidades reais de gol. Então, eu acho que se a gente está criando, já é algo bastante positivo para ajustes que a gente tem que fazer agora em um treinamento e meio, praticamente. Amanhã recupera boa parte, mas temos praticamente um treinamento. A vantagem é que não tem viagem. Isso ajuda bastante não ter uma viagem no meio pelas distâncias que a gente enfrenta. Olha, nessa maratona após data FIFA, agora é o Fortaleza, o time que você conhece muito bem é ídolo lá. Desse conhecimento que você tem no clube, o que você pode tirar de positivo para o próximo jogo? Bom, eu, do time que eu trabalhei, acho que só o Tinga praticamente está lá. Então, o que a gente tem é um respeito muito grande, um clube que foi importante na minha história. Eu também acho que tenho coisas positivas que foram deixadas lá. E é um enfrentamento aí de tricolores, talvez seja hoje o maior clássico do Nordeste, talvez seja. E sempre com respeito, mas eu não consigo, eu não tenho mais, o time que eu criei, ele já se transformou. Hoje é o Voivoda que toca Fortaleza e nós vamos estudar bastante Fortaleza hoje à noite ainda, essa madrugada. E amanhã para a gente colocar em prática até as três e meia da tarde no horário do treino, características de jogo que tem o Fortaleza para a gente inserir no nosso jogo. E aí dá um toque final na sexta-feira, nós vamos concentrar um pouquinho mais cedo na sexta para poder descansar os jogadores. Não vamos apresentar só na hora do almoço, vamos descansar mais cedo, porque o intervalo é muito curto, né? E nós precisamos de todo mundo que tenha foco, principalmente no Bahia. O foco tem que estar direcionado para o Bahia, não para si mesmo. E aí nós vamos tentar bater uma equipe difícil. Eu não vi o Fortaleza jogar hoje, porque foi no mesmo horário do nosso jogo. A gente já conhece um pouco, eu já vi e fiz um resumo. Os meninos da análise de desempenho já me entregaram um resumo sobre Fortaleza. E nós vamos tentar, dentro das características de jogo, competir contra uma equipe que chegou à final da Sul-Americana por ser muito bem treinada e altamente competitiva. Boa noite, Rogério. Para falar em transformação, você falou que tinha um time que se criou e ele se transformou. Esse time hoje está um pouco transformado do Bahia, com poucas semanas de trabalho. A gente vê, sobretudo, em relação à saída de bola. Se quer um time que goste mais da bola, mas a gente vê um time que não tem vergonha, por exemplo, de fazer o jogo sujo da bola de tiro de meta direto, para a disputa de Everald, etc. O treinador anterior, não preciso falar do treinador anterior, mas só para falar, ele justificou a saída de bola com o jogo apoiado como uma imposição vinda do grupo, da maneira como se queria que o time jogasse. E a gente vê hoje, o time não está obrigatoriamente fazendo assim, ainda que busque, idealmente, ser. Chegou a ser falado isso com você? E como é que você fez essa adaptação? Foi tudo tranquilo para você? Tudo. Não tem imposição nenhuma no trabalho. Eu falei um dia aqui, o dia que eu cheguei, eu falei de simplicidade. A principal simplicidade que eu queria ter era correr menos riscos na saída de jogo. Ah, se eu gosto de sair com uma saída apoiada, claro que eu gosto de sair construindo. Se nós tentamos hoje, algumas vezes tentamos, não conseguimos ainda. E você tem que ter a humildade, se você não tem a capacidade, não tem a confiança, até tem a capacidade, mas se você está, não correr riscos. E esse é o principal. Ah, o Grupo City é um grupo que preza pelo modelo de jogo, mas nós temos que prezar pela continuidade do Bahia na Série A. E esse é inegociável, porque eu sei que o grupo que ele mais quer é que o Bahia permaneça na Série A. Com uma pré-temporada, nós podemos inserir muita coisa. Mas se nós não tivermos condições, é assim que nós vamos jogar. É com a simplicidade e qual é a vergonha, qual é o problema da gente não sair jogando. Ah, culturalmente o grupo gosta, muito legal. Tenho certeza que o grupo gosta mais de estar na Série A. E depois, com uma pré-temporada, aí sim você pode inserir elementos. Então assim, para esse momento, sem muito tempo, com pouca adaptação, nós vamos simplificar. E esse é o momento para isso. Se a gente conseguir se manter na Série A, a gente pode inserir outro contexto de jogo a partir do próximo ano. Boa noite, Rogério. Boa noite. Aproveitando... Você não vai me criticar hoje, nada, né? Você nunca me critica. Você tem quatro jogos que eu não critico, né? Por que você criticou no primeiro? Nem quando perdeu. Nem quando perdeu. Assim, sua equipe, nos jogos que você comandou, ela conseguiu marcar 12 gols. Sim. Mas conseguiu, ou melhor, não conseguiu não sofrer tantos gols e acabou sofrendo nove gols. Tem sido o seu maior problema, tem sido o que mais tem queimado os neurônios, encontrar esse equilíbrio defensivo, que é de todo um sistema, desde lá da frente até o fundo e não só da zaga, para que não tome tantos gols e muitas vezes a gente pontua o treinador como teimoso quando não coloca as peças que a gente talvez entenda, tendo só o recorte do jogo que deveria entrar e você que está no dia a dia entende que não, que aquelas que você está bancando valem a pena ser bancadas. E com isso você tem conseguido recuperar peças que para o torcedor e para alguns já não estavam na conta, né? Eu vou só citar, mas você fica à vontade de citar ou não. O próprio Vitor Hugo, o próprio Iago Felipe, o próprio Everaldo, como você tem trabalhado isso, como tem sido recuperar essas peças e como tem sido esse dilema de não tomar tantos gols? Hoje não tomou. Pois é, eu acho que hoje foi uma evolução, porque além de não tomar, não cedeu tantas oportunidades. Eu acho que esse é o mais importante, quando você cede poucas oportunidades. Se tem falhas ainda, claro que tem. Eu, como treinador, eu também tenho meus defeitos. Eu sou um cara que gosta muito de jogar para frente. Eu gosto muito de tentar a vitória. Tentar o triunfo, desculpa. Não estou acostumado ainda. Eu gosto de... Se fez um gol, nós temos que tentar o outro. É o melhor remédio que tem para você se afastar da derrota. Está entendendo? Então eu também tenho que evoluir como treinador e melhorar. Não são só os atletas. Mas eu também, eu acho que hoje, eu falei, destaquei no começo da entrevista, que um dos pontos mais legais e positivos de hoje é ter fechado o jogo com zero no placar. E a gente tem que acostumar, porque quando você não toma gol, você está muito perto de ganhar o jogo. Então hoje eu acho que valeu a pena, mas precisamos sim buscar equilíbrio. Precisamos evoluir defensivamente. Precisamos melhorar fechamento dos laterais. Precisamos de muita coisa crescer. Mas é melhor tentar crescer ganhando, vencendo jogos e tentar corrigir, do que quando você está em baixa perdendo e aí você vai desmotivado, o atleta sente o peso, a responsabilidade. Então é melhor consertar erros vencendo jogos. Então tivemos erros contra o Goiás, claro. Diminuímos os erros, eu acho, defensivos para o jogo de hoje. Tivemos uma melhora nesses dez dias. Vamos enfrentar o Fortaleza, vamos tentar manter esse zero no placar sem perder a essência do que é o futebol, o futebol baiano, o futebol do Nordeste, eu digo para você. É um futebol ofensivo, é um futebol alegre, é um futebol para frente e é o que nós vamos tentar manter. E vamos tentar achar esse equilíbrio. É responsabilidade minha também, dos atletas, minha, dentro das características que nós temos. Mas hoje nós dormimos felizes por não ter sofrido gol. Foi uma das coisas que eu mais comemorei hoje, foi ter colocado o zero no placar, porque foi o primeiro jogo comigo que a gente passa sem sofrer gozo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a confiança que você dá, eu entendo, pelo amor de Deus, cada um de vocês é um treinador, tem um treinador dentro de vocês. Se eu botar você, todos vocês aqui para escolher um time, cada um vai ter uma formação. Eu duvido que todos vocês concordem numa formação. Mas essa é a essência do futebol. O lugar que eu moro, que eu não moro em Salvador, moro fora de Salvador, os porteiros eles me param, o pessoal do condomínio lá e tal. Teve um cara que falou para mim, professor, eu baixo o vidro, eu converso com eles todo dia, ele falou, precisamos jogar no 5-4-2, ele falou para mim. Eu disse, mas você vê, rapaz, eu estou a tanto tempo no futebol, e se eu jogasse com um a mais, que nem ele sugeriu, eu nunca pensei em jogar no 5-4-2. Falei para ele, cara, você tem razão, mas nós vamos com três zagueiros? Não, vamos com fulano de tal, fulano de tal. E todo mundo tem seu time. Eu acho isso super saudável. E você pode ter sua preferência, você é sua, a gente analisa o dia a dia e é pago para escolher. Infelizmente, às vezes você sofre críticas, às vezes você é elogiado e faz atar o pacote. A grande sacada do futebol é que você tem que ganhar toda vez. Eu falo, todo mundo, professor, hoje vamos ganhar, hein? Sim, mas nunca, ninguém me falou que era para perder, né? Então não tem muita pressão, novidade, assim, né? Nós temos que buscar, a todo custo, fazer o... E é uma luta que vai ser até o final. E a rodada de hoje demonstra isso. Ela achatou e encostou muitos times que têm a chance, logicamente, amanhã, antes de distanciar de novo, mas ali vão ter sete, oito times separados por três pontos. E mostra que o campeonato ainda tem muita coisa pela frente. O triunfo foi importante? Foi. Mas acabou. Os dez minutos de comemoração já foram. Daqui sessenta e poucas horas, é outra batalha de novo. E se você não ganha, a pressão volta. Então é essa conscientização que a gente tem que ter. Essa foi muito legal. Todo mundo descansa e vamos foco na continuidade. Dentro de casa, peso da torcida, em busca do gol, em busca do triunfo. E depois ainda tem outra final, que o Cruzeiro, quer queira ou não, independente do resultado que ele tenha amanhã, ele confronta com a gente nessa troca de posição. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que esse é o principal. joga de costas no meio campo, não tem a mesma facilidade de outros jogadores. Então a gente vai modelando, montando o time, de acordo com o que a gente vê no adversário. Eu sei que tem dias que vocês vão discordar de mim, tem dias que vocês vão concordar, vão achar bom. E faz parte, isso é o futebol. Essa discussão diária é o que move o teu programa, é o que move o teu, a tua opinião, e é o que move a gente também dentro do futebol. Pronto, professor, encerrado, ativo. Tudo bem. Mais alguma? 5, 4, 2, é goleiro lindo.